Amor, estou numa tristeza só pensando na cerveja que você servia E a casa do sogrão é cheia e bagunça fazíamos com os amigos E hoje eu tô trabalhando, tô montando uns armários e o trampo tá matando Mas no final do mês eu largo de uma vez, o chefe prometeu acertar com eu Vamos juntar os panos, aço milho nos meus aposentos Eu posso vender mel, eu uso o meu jumento, fome não vamos passar nem dormir no relento Vamos juntar nossos trabos de uma vez Um arroz com feijão eu sempre aprecio, não tendo micro-ondas a gente come frio No final de semana a gente frita um ovo e a gema é sua Eu sou um pé rapado mas não tô fudido, o que importa é o amor e tudo é resolvido Vou sempre te amar com ou sem comida E aí vamos juntar Vamos juntar os panos, aço milho nos meus aposentos Eu posso vender mel, eu uso o meu jumento, fome não vamos passar nem dormir no relento Vamos juntar nossos trabos de uma vez Um arroz com feijão eu sempre aprecio, não tendo micro-ondas a gente come frio No final de semana a gente frita um ovo e a gema é sua Eu sou um pé rapado mas não tô fudido, o que importa é o amor e tudo é resolvido Vou sempre te amar com ou sem comida E aí vamos juntar Eu sou um pé rapado mas não tô fudido, eu sou um pé Eu sou um pé rapado mas não tô fudido, eu sou um pé meu Eu dou um pé rapado mas não tô fudido Quentão eu ответa E aí vamos juntar�as a gente prisioneiro